Olá, amados de Deus, que prazer, que alegria é poder entrar na sua casa, estar com você, para que nós possamos conversar um pouco sobre este Evangelho da Graça de Deus. Nosso projeto aqui não tem nada a ver com religião. Evangelho é Deus fazendo, religião é o homem fazendo. Quando o homem faz, ele fica cansado. Quando Deus faz, o homem descansa na obra de Deus. E você pode ser um aliado nosso nesse projeto, na disseminação do Evangelho de Jesus Cristo, da Graça de Deus, o Deus que se fez carne para nos libertar da nossa carnalidade. Então, vai aparecer aí os endereços, os links que você pode contactar com os seus amigos e disseminar esta mensagem do Evangelho para aqueles que você achar que deve. Espero que nós possamos hoje abordar um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo e da sua obra e contamos com a sua colaboração, com a sua participação na divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É já já que a gente volta, depois de uma paradinha. A Livraria Pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria Pibilondrina e conheça ainda mais. Livraria Pibilondrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br Jesus não é religião. Jesus é o Deus que se encarna para realizar uma obra de libertação de todo aquele que crê nele. No Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24, ele diz o seguinte, Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esta forma, na verdade, na verdade, só aparece no Evangelho de João. E é uma espécie de firmeza, de evidência, verdadeiramente, com toda certeza, sem sombra de dúvida. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê no Deus que me enviou, não entra em juízo, porque nós fomos colocados em Cristo Jesus. Todo aquele que recebe esta revelação tem certeza de que a morte de Jesus Cristo foi uma morte compartilhada. E hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o antes e agora. O antes, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, Ele, isto é Deus, em Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes de Cristo, e antes da sua revelação, e antes que o Espírito Santo nos conquistasse o coração, nós estávamos mortos espiritualmente nos delitos e pecados. Mas agora, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque já fomos julgados, entramos em juízo na cruz, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida, passamos da morte para a vida. Agora, temos vida. Estávamos mortos espiritualmente, havia a vida biológica, a vida psicológica, mas não havia a vida espiritual. Agora, nós temos vida em Cristo. Não é, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou espírito, nada disso. Eu sou, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo disse assim, eu sou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso está aí no texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Então, eu estava morto no pecado, agora eu tenho vida em Cristo. Antes, eu estava debaixo da ira de Deus, do julgamento. Vamos olhar o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Antes de Cristo ser o meu Salvador, eu estava debaixo da ira, da condenação, debaixo do pecado, morte espiritual. Não havia compatibilidade minha com Deus. Eu não buscava Deus, eu não queria Deus, não interessava por Deus. Eu podia me interessar por religião, mas por Deus, não. Mas agora, há uma agora, nós estamos livres da ira de Deus. Em 1 Tessalonicenses 1, 10, a palavra de Deus diz, Agora nós estamos isentos, não há mais condenação. Por quê? Porque a lei em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Antes, estávamos condenados por causa da incredulidade. Em João, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz, Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qualquer pessoa, para poder experimentar a sua libertação, precisa crer em Jesus Cristo. Paulo estava preso numa cadeia em Filipos. E lá pelas tantas, houve um terremoto e o carcereiro ficou apavorado, queria se matar. Ele disse, não faças isso, estamos todos nós aqui. E ele disse, então o que farei? Como é que vai acontecer? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo, tu e a tua casa. Isso está em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo. Então quem nele crê, a palavra de Deus é muito clara, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Agora nós, antes nós estávamos condenados por causa da nossa incredulidade. Agora nós estamos justificados mediante a fé. Romanos capítulo 5, verso 1 diz, Justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ganhamos a alforria, a libertação. Em verdade, em verdade vos digo, Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Antes, estávamos debaixo do pecado. Nós estávamos condenados. A palavra de Deus nos mostra em Gálatas 3, 22. Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado. Para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. As escrituras colocaram todos debaixo do pecado. Porque todos pecaram, diz a Bíblia. E destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. Mas, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa é concedida aos que creem. Deus nos concede uma nova dispensação da graça. Uma nova acolhida. Antes, nós estávamos debaixo do pecado. Agora, nós estamos livres do pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 14. A palavra de Deus diz assim. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei. E sim, da graça. Antes eu estava prisioneiro da incredulidade, do pecado, da rebeldia. Agora, em Cristo Jesus, o pecado já não tem mais dominação. Não tem mais a sua governabilidade. A sua postura de me manter escravo. Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Mas sim da graça. É este evangelho que nos liberta da nossa história do passado. Do que nós herdamos de Adão. Da nossa tradição trazida dos nossos pais. através do nascimento, mas através do novo nascimento em Cristo Jesus. Há um corte, uma ruptura daquilo que era velho. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas passaram. E uma nova realidade se apresentou. Uma nova realidade se manifestou para nós. Então, é isto que nós precisamos ganhar, esta revelação. Eu não estou aqui tentando fazer a sua cabeça para mudar de religião, de igreja. Mas para que Deus conceda a graça de você ter um novo coração. É isto que a palavra de Deus nos mostra. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o Espírito novo. E tirarei de dentro de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isto é o que o profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, vai dizer. Que é uma obra extraordinária de Deus para mudar a nossa velha estrutura. Nós vamos dar uma paradinha aqui, e voltamos já já. A Livraria Pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs, das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria Pibilondrina e conheça ainda mais. Livraria Pibilondrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br Hoje, na nossa estante, está uma biblioteca. Nós queremos indicar a você esta Bíblia de estudos, uma Bíblia de estudo da Reforma. Uma Bíblia com rodapé muito precioso. Ele ajuda muito para aqueles que gostam de estudar a Palavra de Deus. E este é o livro, é o livro por excelência. E esta obra aqui está muito bem feita, muito bem fundamentada. Eu estava olhando aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, ele contando do termo comum que descreve a cultura dos reis do Oriente Médio. Tendo o pastor que cuida do rebanho e o Senhor como nosso pastor. Aquele que cuida do seu povo, que não nos deixa aí com pasto seco. Não nos deixa morrer de sede, mas refrigera a nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor que nos tirou do império das trevas e nos transplantou para o reino do filho do seu amor. Este Senhor que nos resgatou quando nós antes, antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora nós estamos vivificados com a vida da ressurreição. Antes nós estávamos debaixo da ira e do julgamento de Deus. Agora nós estamos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçamos, portanto, na liberdade. Há muitos versículos na Bíblia que mostram desta alforria que o Senhor nos deu. Porque Ele disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres de si mesmo, livres de uma cultura de legalismo, livres da dominação religiosa, livres do pecado, livres de toda coisa que nos escraviza. Antes nós estávamos condenados por causa da incredulidade. Agora nós estamos justificados pela fé. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Antes nós estávamos debaixo do pecado, da culpa, da vergonha, do medo. Agora nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós estamos sendo guiados pelo amor de Deus. Antes estávamos perdidos. Nós éramos como aquele publicano que dizia, Tem misericórdia de mim. Pecador. Mas o Senhor Jesus Cristo veio buscar gente como Lázaro. Veio buscar gente como Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore, queria ver Jesus. Jesus passou ali e entrou naquela casa. E Zaqueu chega a dizer, Porque o Filho do Homem, quando ele recebe Jesus Cristo, Ele diz assim, Hoje entrou salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Nós estávamos perdidos. Perdidos em nós mesmos. Perdidos na nossa religião. Perdidos na tirania das exigências deste mundo. Mas agora, nós somos como Saulo. Nós estamos libertos. Paulo diz uma coisa muito interessante. A mim, que no outro tempo, Era blasfemo, E perseguidor, E insolente. Mas obtive misericórdia, Pois o fiz na ignorância e na incredulidade. É muito precioso para nós termos a certeza de que o Evangelho nos liberta. Em verdade, em verdade vos digo, Quem ouve a minha palavra, Não é quem frequenta a igreja, Se bem que isto é importante, É saudável, Mas não é isto que salva. Quem ouve a minha palavra, Não é simplesmente ler a Bíblia. Tem muita gente que lê as escrituras. Aliás, Jesus disse para os religiosos do seu tempo, Lá em João capítulo 5, 39, Vocês examinam as escrituras, Cuidando ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim, Mas vocês não querem vir a mim, Para ter vida. Nós precisamos ouvir a voz, Do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, Falando conosco. Quem ouve a minha palavra, E crê naquele que me enviou. Não entra em juízo, Mas passou da morte para a vida. A nossa, A nossa atenção hoje aqui, Repetindo estas verdades da palavra de Deus, É que você leve isto em consideração. É que você, Olhe a palavra de Deus, Como a palavra de Deus. Porque, Se nós não crermos, Nós já estamos julgados. A salvação não vem pelos méritos, Pelas obras, Mas vem pela graça. A Bíblia é muito clara de dizer, Pela graça, É que somos salvos, Por meio da fé. E isto não vem de nós, Para que nenhum de nós, Se vanglorie, Se exalte, Mas vem, Mediante a graça de Deus, Pela fé. E nós fomos feitos, Criaturas em Cristo Jesus, Feituras em Cristo Jesus, Para as boas obras, Que Deus preparou, Para que nós andássemos nelas. Nós não somos salvos, Salvos pelas boas obras, Mas somos salvos, Para as boas obras. Nós não somos salvos, Pelos nossos méritos, Mas pelos méritos de Cristo. Mas somos salvos, Para transportar, A vida de Cristo, Neste mundo. Para sermos, Réplicas, De Jesus, Neste mundo, Agindo, E fazendo, Aquilo, Que Ele estabeleceu, Para que nós fizéssemos. Então, Nós éramos, Antes, Pessoas sem esperança. Mas agora, Nós temos, Toda esperança. Porque nós temos, A certeza, De que Cristo, É a nossa vida. O que a Bíblia vai definir, Como sendo fé? Ela diz que, A fé, É o firme fundamento, É a certeza, Das coisas, Que se esperam, E a convicção, Dos fatos, Que não se veem. Você, E eu, Carecemos, Da revelação, Do Espírito Santo, E da confirmação, Da palavra de Deus, De que, Jesus Cristo, O verbo, Que se fez carne, Que desceu, Até entre nós, Ele assumiu, A nossa causa, Ele realizou, Uma obra, Que só Ele, Podia realizar, Para nos, Tirar, Deste, Império, Das trevas, Para nos fazer, Novas criaturas, Para nos fazer, Não simplesmente, Religiosos, Praticantes, Mas sim, Verdadeiras expressões, De Cristo, Neste mundo, Eu clamo, Ao Senhor, Que Ele, Nos dê, Esta revelação, Para que nós, Criamos, Na suficiência, De Jesus Cristo, Aquele que morreu, E ressuscitou, Para ser, A nossa vida, O Evangelho, Nada tem a ver, Com religião, Nós já temos batido, Nós vamos continuar, Batendo, Evangelho, É o Deus, Fazendo, Tudo, Para aquele, Que não merece nada, Religião, É Caim, É o suor, É o esforço, É a tentativa, De ser aceito, Pelo que a gente faz, E isto é cansativo, Isto é adoecedor, Isto acaba gerando, Perseguições, E não tem nada a ver, Com o Evangelho, Que o Senhor, Na sua infinita graça, Nos dê, Este, Privilégio, De crermos, Em Cristo Jesus, E sermos feitos, Novas criaturas, Até o nosso, Próximo programa, Se assim o Senhor, Nos permitir, Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto